Oi gente, me chamo Mari e sou desenhista e criadora de conteúdo fora da internet. Não vou falar o nome das outras redes porque vai que o YouTube não gosta, né? E hoje, minha gente, eu vou desenhar só de caneta. Sim, gente, eu vou fazer um desenho completinho só de caneta, só de caneta escaneográfica. E eu já tô até imaginando porque eu não tenho muita prática, então me dá um pouquinho de medo. Mas bora deixar esse medo de lado, né não? E partir para o desafio. Ok, tá aqui a caneta, vou usar uma caneta preta da Bic. Peguei no fundo da gaveta, todo mundo tem uma caneta dessa, né? Duvida alguém não tem. E essa é a frase que eu vou usar para este desenho, vou desenhar esta belíssima mulher. Ela é linda, né gente? Principalmente o cabelo. Mas enfim, bora lá começar esse desenho antes que eu desista porque eu vou falar pra vocês. Eu tô com medo, morrendo de medo, sabe por quê? Porque eu nunca fiz um desenho todo de caneta. Às vezes que eu desenho de caneta, eu sempre vou fazer o esboço de lápis antes de poder finalizar com a canetinha, entendeu? Só que hoje não, minha gente. Hoje eu vou fazer uma arte completinha só usando essa belíssima caneta de R$1. Ih, minha gente. Deu véu aqui? A caneta não tá funcionando, né? Comecei ainda, já tá dando zero. Pera aí que eu vou dar uma afastada nela em outro papel. Pronto. Agora sim, bora continuar. Começar, na verdade, né? Porque eu ainda nem comecei. Ah, agora sim. Posso desenhar em paz. Enfim, continuando a nossa conversa. Eu fazia o esboço de lápis e finalizava de caneta. Mas eu sempre tive vontade de aprender a desenhar de caneta e tal. Fazer aquelas artes desloucas que aqueles desenhos já fazem, não tem? Então, eu tenho vontade de aprender a desenhar só de caneta por causa disso. E sem contar que uma caneta dessa custa o quê? R$1,00, né? É mais ou menos isso, né? Aí, ó. Baratinho, né? Baratinho, mas qualquer um pode comprar. É um material de custo baixo e de qualidade ótima. Porque uma caneta dessa serve tanto para rascunhar, tanto para finalizar os retoques finais do desenho. É bela opção para quem diz que não tem dinheiro para comprar material de desenho. Sem desculpas agora para não desenhar. Estou fazendo o olho ainda porque tem que ter cuidado, já que não tem como apagar. Se errar, já era. Vou até acelerar aqui porque eu não quero deixar o desenho feio. E para quem não sabe, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, até mais tarde. Terminei o esboço, já estou assombrando os olhos. E assim, apesar do medo, tem alguma coisa legal saindo. Está ficando bonito, pelo menos. Estou dando o meu melhor também para não decepcionar vocês. É isso. Eita, mas fazer sombras com caneta é difícil. Aja paciência, pelo amor. Minha mão chega, está doendo. E o pior é que não pode errar, né? Aí fica difícil. Mas vamos com fé que dá certo. Seguinte. Já estou no outro dia porque eu estava cansada já. Mãos doendo e tal. Falei, chega. Não sou de ferro, preciso de descansar. Sou filha de Deus, estou bem. Mas estou quase acabando. Falta só mais algumas retocadas. E termino para encerrar o vídeo. Vou falar muito não porque... Porque não tem nada para falar, né? Até mais. Terminei. Uhul. Graças a Deus. E esse foi o resultado. Bem de pertinho para vocês verem os detalhes. Gostei bastante de fazer esse desenho. Consegui sair da minha zona de conforto. E fazer algo que eu tinha medo. Vale a pena, viu, gente? Sair um pouco da mesma coisa. Se desafiar e tal. E é isso, gente. O vídeo chegou ao fim. Espero que tenham gostado do desafio de hoje. Não esquece de deixar o like e de se inscrever para me motivar a trazer mais conteúdo de arte. Te vejo nos próximos vídeos.